Ontem iniciaram os festejos de celebração do santo casamenteiro, Santo Antônio A abertura foi realizada com uma procissão que saiu da comunidade de São Francisco e que percorreu as principais paróquias da cidade até chegar ao local da festa Uma festa de Santo Antônio, aqui a nossa paróquia, completa hoje de 61 anos de festa, de tradição Em um certo momento na história da festa, a festa principalmente a parte social Ela não estava tão viva como hoje, esse reavivamento se deu a partir de 3, 4 anos Então nós iniciamos com a carreata, a carreata está saindo da comunidade de São Francisco Vindo e passando por todas as comunidades da nossa paróquia Chegando aqui se tem a celebração da Santa Missa E do dia 1º de hoje até o dia 13, todas as noites nós teremos trezenas Nem a chuva impediu os fiéis de participarem da procissão Dona Lúcia levou a volta de Santo Antônio e sempre participa da procissão em celebração ao santo Faz muitos anos essa tradição E depois que começou essa igrejinha aqui, de um certo tempo para cá Aí está sendo o... centraliza aqui, não é? Começa só hoje por conta da chuva Que não houve a concentração realmente dita, né? Mas graças a Deus estamos dando início daqui a pouco A chegada lá na igreja de Santo Antônio É um prazer para todo mundo Todo mundo gosta muito da festa de Santo Antônio, né? Santo Antônio, o padroeiro da paróquia e o santo que gosta do casamento, né? No dia dos namorados, dia 12, todos pertencem àquela... Vai todo mundo, né? Passar a noite lá muito bem Por conta que quem não tem namorado vai arranjar o namorado A festa já acontece há mais de seis décadas E nos últimos anos tem procurado resgatar a cultura local Nós temos todas as noites essa parte cultural Temos a apresentação de quadrilhas Temos a apresentação às vezes de grupos de capoeira Então essa parte social tem se tornado realmente bem cultural, bem junina E todos os artistas que participam da nossa festa são artistas da terra Que vêm trazer as raízes do nosso sertão como forró Então isso tem dado um brilhantismo à nossa festa Os fiéis que moram nas proximidades da paróquia de Santo Antônio Não perdem uma celebração em homenagem ao santo Acompanho, eu gosto muito da festa dele Gosto muito de Santo Antônio também Gosto muito Faz muitos anos que eu moro aqui nessa redondeza, entendeu? Oxe, quando havia as missões de Frei Damião Era aqui em Santo Antônio que a gente vinha Pois é, o santo casamenteiro já tem até autorização superior Para unir casais apaixonados e providenciar outra metade Para quem está faltando Dizem que ele é o último santo que faz as coisas sem combinar com Deus Deus deu todos os direitos a ele para fazer as coisas É tanto que quando a gente se pega com ele para casar Aí casa mesmo Mas só que tem gente que quer casar muitas vezes Mas ele vê que não dá certo também, não consente, né? Mas ele faz dele mesmo Jesus deu o consentimento a ele Não combina com Deusão Ele faz o que ele quer A programação chega até o dia 13 Repleto de atrações musicais de um pavilhão instalado na frente da paróquia A noite de ontem foi encerrada com uma apresentação do Forro Rodanã